Aqui, bem de feitinho, olha que maravilha, vamos ver, aqui tem as partes, né, meu querido ventiladorzinho, veja lá de montar ele, vamos ver se eu dou conta, né, vamos ver, eu tinha um do ar, olha gente, me deu tanta dor de cabeça, no início foi também, depois começou a complicar, vamos ver, tem que ter vídeo aí no canal, que eu falando sobre esse ventilador, esse não, ventilador ar, no que eu tinha antigamente, agora vem com Britânia, Britânia, não me decepcionem, por favor, oscilações horizontal, melhor de direcionamento e distribuição de ar, montagem rápida, olha se eu vou fazer rápido mesmo, é prática, peça de encaixe, simples e muito prático, rápido e de montar, vamos ver, né, tá falando que é muito rápido, três velocidades, suave, moderado, intenso e também tá falando que é turbo, turbo quer dizer, é potente, então vamos ver, um ano de garantia, olha, beleza, né pessoal, tecnologia, seis passos, muito mais vento, entendi, mais força, mais vento, mais potência, mais versatilidade, mais silêncio, mais silêncio, aí gente, tá todas as informações dele aqui, né, então vamos, vamos, montar, olha, ô, tô lendo meu do coração, tô aqui transpirando e torça, torça, do lado aí da telinha, pra ver se eu faço isso certinho aqui, hoje eu vou estrear ele, aqui nesse quarto tem ar, o ar tá ali, ó, mas, surgiu um probleminha, tem que ligar, subir num lugar, lá na escada, lá de fora, pra ligar um botãozinho dentro, lá, mas eu não tô afim de fazer isso não, toda vez, então, eu comprei esse aqui até arrumar o ar, até dar um geniciário, funcionou muito usando esse ar, mas ele não tá estragado, é só aquela pecinha lá, gente, ué, deixa eu ver aqui, o que eu tenho que fazer, eu ia comprar um de pezinho, sabe, mas acabei comprando esse daqui, vou ver, como que tira aqui, ah, assim, vou desmontar essa caixinha, já que disse que é prático, então, ó, acabei a caixinha, aqui é o, como que fala, gente, é o manual, o manual dele, manualzinha, britânia, sem óculos, vai ser meio difícil ler, é uma letra miudinha, então, eu vou aqui na força e na raça, né, pessoal, essa caixa lá que tá me pressando aqui, ó, a parede, ai, gente, que calor, que calor, devia ter amarrado o cabelo, agora já foi, então, agora eu não vou amarrar, não, vai terminar assim, cabeçou, já passa, gente, eu já tive um ventilador e tá meio branco, e agora, é um preto, e dizem que preto sai mais, eu não acredito que sai mesmo, mas, né, é pra limpar, né, é mais fácil, não é mais fácil, suja também, não parece sujeira, poeira, ai, meu Deus do céu, aí, é tapiar, né, tapiar, olha, aqui, tô vendo aqui como que é, gente, a gente coloca aqui, aqui assim, ah, tem a travinha aqui, gente, não faz assim, só frena toda, tem a travinha aqui, gente, eu, eu, Obrigado. Obrigado.